Eu nasci em Jacareí, né? Eu fiz a educação infantil mais expressiva na cidade. Era uma escola de iniciação artística, né? Eu lembro que naquele momento eu percebi a existência do artesanato. Ali eu percebi que dali eu não queria mais sair, né? E hoje eu trabalho numa equipe que justamente isso, né? Tem o enfoque de desenvolver os produtos artesanais, tendo esse critério, esse olhar mais minucioso para as pessoas que desenvolvem esse trabalho. Tem essa preocupação do ser humano ser o protagonista junto com o produto artesanal que ele desenvolve. Eu sinto que é encantador você conviver com alguém que está ali descobrindo as coisas mais singelas. Ter sensibilidade no olhar do entorno e trazer isso para a representação criativa e depois materializar isso. Quando a gente sente que esse encanto pode trazer possibilidades inúmeras para quem está desenvolvendo e também para quem está consumindo, né? Marivone. Marivone sorria pouco falava, né? Marivone foi desenvolvendo passo a passo, né? E o ápice para mim, o ápice, isso foi... Ih, choro de novo. Porque foi o seguinte. A Marivone, ela teve presente conosco. Nós visitamos o museu à casa e Marivone levou os bordados dela e Marivone se expressou, né? E foram... E são bordados autorais e trouxe encantamento para o Renato Imbroize, trouxe encantamento para a Renata Melão, né? Do museu. Então, assim, para mim foi absolutamente marcante, absolutamente encantador e fiquei muito sensibilizada de ver aquela mulher singela, sensível, sendo elogiada e sendo percebida. E hoje Marivone é a diretora criativa do projeto. Então, Marivone se expressa. Marivone, ela... Marivone tem voz, Marivone tem vez, Marivone tem atitude. E isso é... E isso faz valer. Isso é profundamente encantador. Quando um produto, ele transcende, ele tem a essência, isso é... Isso perpetua. E isso te traz lembranças, vivências, sonhos, encantos. E o artesanato, para mim, ele reflete tudo isso. E a questão de... Da possibilidade, obviamente, da geração de renda, tudo isso deixa o ciclo muito consistente, né? O fato da fibra estar envolta com o projeto Mãos que Vale é muito importante. Eu me sinto num contexto de dividir e são divisões que só multiplicam. E isso é... É um privilégio. Isso é fascinante. E isso é... Amém.